Uma idosa de 65 anos foi presa, acusada de furtar várias lojas no interior de Minas Gerais. A repórter Eliane Moreira está em Belo Horizonte e traz agora todas as informações. Como é que a polícia chegou até essa suspeita? Bom dia pra você! Oi César, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Hoje em Dia. A polícia militar chegou até esta idosa por meio de uma denúncia anônima. Pouco antes da prisão, ela foi flagrada furtando algumas peças em uma loja de produtos infantis. Ela vai até os fundos do estabelecimento e coloca algumas peças dentro de uma bolsa. Uma vendedora aparece e ela tenta despistar e pergunta o preço de uma outra mercadoria. A polícia militar começou um rastreamento e conseguiu fazer a prisão da idosa em Belo Horizonte. Dentro da bolsa, a PM encontrou outros produtos de lojas masculinas e também perfumes com etiquetas de outras lojas e sem comprovação de nota fiscal. A idosa confessou o crime e disse aos militares que furtava os produtos pra vender e com o dinheiro pagar contas e comprar remédios que ela faz o uso contínuo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigada, Eliane. Mas é muita cara de pau, né? Usar desculpa porque tem que pagar contas e comprar remédios pra furtar, cometer crime. Uma pessoa honesta que trabalha direitinho consegue fazer o mesmo sem praticar esse tipo de situação absurda, não é verdade? Obrigada, Eliane. Obrigada, Eliane. Obrigada, Eliane. Obrigada, Eliane.